Amor, por tanta emoção, a vida me fez assim Um doce ou um atroz, um manso feroz A grava-lhe, um caçador de mim Um peso a canções, entregue a paixões Que nunca te deram fim Vou descobrir o que me faz sentir Um caçador de mim Nada a temer, se não o correr Nada a fazer, se não esquecer Um grande amor Abri no perreiro a força Uma protôr Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Caçador de mim Caçador de mim Nada a temer Nada a temer, se não o correr Da lua Nada a temer, se não o esquecer Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim 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 Obrigado.